O retivo da Usiminas, Usina de Cubatão, um terço ainda continua no seu município. Portanto, nós continuaremos a participar ativamente das questões da criança e do adolescente no município de São Vicente. E a última notícia que eu quero dar é que nós temos a pretensão de conseguirmos eleger um conselheiro municipal via associação dos funcionários da Usina de Cubatão no próximo pleito, aqui na sua cidade. Portanto, nós já nos inscrevemos, já temos o registro no CMDCA e pretendemos concorrer para participar ainda mais, não só contribuindo, mas trazendo, entre aspas, a expertise da gestão empresarial para dentro do conselho. Então, são essas as palavras, reiterando o compromisso do Grupo Usiminas em continuar olhando com bons olhos as questões, não só de São Vicente, mas de toda a região onde elas se quiserem, em especial a Baixada Santista. Muito obrigado a todos.